Se você quer comprar microfones ou outros produtos do universo do áudio, conheça a loja Rede Discovery. Link na descrição com um desconto especial pra você. Quer comprar o FM 2020? Link na descrição. Corre lá e aproveite. Olá, meus queridos, bem aqui com vocês. Episódio 21 pra vocês aí na série do Clube Atlético Tubarão. E assim, meus queridos, tá chegando ao final essa série, né, pra gente iniciar aí uma nova no FM 2020, quando lançaram o Brasil Mundi Up. E aqui é o seguinte, temos agora dois jogos pra gente poder ver até esse momento, depois teremos a continuação, né, que vai ser a próxima fase do campeonato, aliás, da Copa Santa Catarina. Hoje pegaremos o Brusque, né, que foi a equipe que nós vencemos na grande final da série D, né, nos garantiu o título, enfim. Enfim, olha, eu tô sentindo que nosso elenco, ele tá bem completinho, tá bem forte, já não sofremos gols há muitos jogos. Já estamos aí há dois meses sem sofrer gols, até aqui. E eu vou falar assim, caras, é uma situação muito louca de você pegar uma equipe na série D, conseguir montar um elenco, gastando muito dinheiro, mas conseguir manter um elenco graças ao que foi conquistado em premiações, né. Então, acho que ano que vem vou poder montar uma equipe melhor ainda, caso eu continue com esse save, vai depender do apoio de vocês, né, se vocês vão querer que eu continue com a série do Tubarão, né. Eu sei que eu tô amando fazer essa série por aqui. Aí, eu não falei, né, eu acabei aceitando aí a vinda do... cadê ele? O centroavante Romário, ele acabou aceitando a proposta, já confirmou a vinda dele, vai ser uma boa chegada, não vai ser ruim não. A única parte ruim dele, na minha opinião, é a parte física, né, que não tem grandes acelerações, velocidade, resistência, predisposição física, mas talvez ele possa contribuir de alguma forma, né. Só quando chegar que nós vamos saber. Ainda temos aqui, ó, pra... cadê? Pra transferências mais de um milhão e bastante média salarial livre pra gente poder contratar aí jogadores. Só isso aqui na confiança, rapidão. Os adeptos têm estado muito contentes com as recentes exibições de Davi. Davi tá sendo um monstro, né, fato. Todos estão satisfeitos, filosofia tá sendo irrelevante. Não há grandes críticas ao seu trabalho até a data. Intocável, estamos mandando muito bem, viu. Quase um milhão aqui no valor estimado da equipe, hein. Então, a mesma tática, né, mas recuada, mas trocaram o time, né. Eu não lembro como é que tava o time deles antes, quando pegaram a gente. Mas eu acho que teve pouca coisa em relação à mudança. Maranhão vai tá jogando, claro. O principal assistente da equipe. Tá, o cavalo vai ser o capitão hoje. Vambora, vai. Palestra assertivo. Impressione-me. Pode ser. Ainda assertivo. Tenho fé. A ideia é, de novo, extrair o máximo da nossa equipe pro jogo de hoje. Marcação. Beleza. Volante. Sem pressão, mas desarmadouro e perna mais fraca. E os laterais, apenas desarmadouro. Vambora. Vamos lá, time. É claro que o Brusque tá mordido pela derrota na Série D, na final. Não fez gol na nossa equipe. Agora, o momento é diferente. Olha o Lee. Que defesa do Lee, hein. O dia hoje é diferente. Gol do Brusque. Olha aí que hoje o dia era diferente. A gente tá numa boa fase. Então, tomamos um gol, né? Fazer o quê? Depois de dois meses sem sofrer gols. Marcou mal, time. Marcou mal. Marcou muito mal. Jonathan, Guaraci. O Brusque tá realmente mordido, cara. Dá pra ver. Morbeck, João Victor. Patrick. Douglas saindo bem lá da área. Que bola pro Gustavo Hermel. Hermel cruzou. Olha o lance. Pegou o Jorge. Vamos ver o lance pro Brusque. Nossa pressão até que funciona bem. Flávio Cacá. Robert. Juan. Lançamento. Perigoso. Guaraci. Yuri. Lançamento não foi bom. Boa, Yuri. A bola é nossa. João Victor. Patrick. Hermel. Perdeu a chance de um toque, hein. Que bola pro Douglas. Douglas. Vamos. É isso aí, meu querido. Nossa, meio que na sorte, mas deu certo. Olha aí, ó. Que bola. Que lance do Gustavo Hermel. E um golaço do Douglas. Se mexeu muito bem saindo da marcação. Ficando em linha. O zagueirão ficou pra trás. Que zaga bagunçada a do Brusque, hein. Não fizeram a linha. Não fizeram nada. Muito bagunçada. A bola vem. Ih, o Flávio ficou pra trás. Olha o Maranhão. Muito perigoso. A bola vem. Eita, Maranhão. Ali. Embaixo com o Thiago Carvalho. Hoje jogando, né. Vamos ver. Tocou ali com o Patrick. Patrick. E aí, Patrick. Guaracê. João Victor. Gustavo Hermel. João Victor. Patrick. João Victor. Que bola pro Douglas. Douglas passou. Pegou o Geórgia. Ô, Douglas. Tô dado um driblezinho ali, né, Douglas. Ih, rapaz. Tá me chorando. Tomou bem, Patrick. E que fosse rolar um cartão. Lances rápidos e assim, geralmente. Ou é. Porque vai ser um lance contrário. Ou porque pode tomar um cartão. Patrick. Linda virada pro Flávio. Patrick tá cada vez mais habituado com o nosso elenco. Patrick. João Victor. Dominou. Linda bola pro Jonathan. Na área. Hermel perdeu. Bola com o Jonathan Douglas. Ali Jonathan de novo. Guaraci. João Victor. Patrick. Abriu bem pro Flávio. Voltou. Hermel domina. Flávio. Segurou. Não deu. Patrick. Tanto bateu. Não conseguiu. Guaraci. Intervalo de jogo. Vai. Esse dia tá meio que vaiando. A nossa equipe. Porque tá feio o jogo. Não tá tão legal assim também não. Vou tentar resolver isso aqui. Tá incentivar a equipe. Todo mundo reagiu bem agora. Eu vou trocar o meu zagueiro depois. O Thiago Carvalho que tá meio cansado. Mas por enquanto eu vou manter ele em campo. Quem vai entrar vai ser o Edmar por ali. Pra revezar, né? Faz bastante sentido isso. Vamos lá. Lança pro Brusque. Flávio Cacá. Clayton. Tocou aqui com o Everton alemão. Vai abrir? Boa. Rafael Estevan. Bola lançada. Bola lançada. É nossa. Yuri mandou bem. Valeu a luta. Gabriel Morbeck me apagado hoje de novo. Patrick. Guaraci. Voltou. Yuri. João Vitor. Patrick. Douglas sendo muito bem da área. Que bola pro Hermel. Na área. Gabriel Morbeck. Pegou mal. Quase que foi um recuo. Bola longa. É nossa. Hermel. Que bola. Quase passou. João Vitor. Lança pro Gabriel Morbeck. Pegou. De novo, Jorge. Inacreditável, hein? Vamos encorajar esse time que tá meio feio. João Vitor. Bola vem na área. Boa, Thiago Carvalho. Vamos lá. Yuri. Morbeck. João Vitor. Lindo toque de primeira. Jonathan. Na área. Cortou a defesa. Patrick. Não atravessou a bola. Volta. Meu Deus. Eu vou tirar o cansado Thiago Carvalho. Vim aí o Edmar, que está mais descansado. Não vou tirar mais ninguém, não, porque o time tá jogando bem, cara. Não vale a pena tirar, não. Bom. O jogo tá acabando. Sendo que eu queria, talvez, testar aí a equipe com uma outra tática, né? Não custa tentar. Guaraci. Patrick. João Vitor. Guaraci. Patrick. João Vitor. Guaraci de novo. João Vitor de novo. Morbeck. Para o Gustavo Hermel a bola chegou. Prendeu demais. Foi desarmado. Estevam. Bola longa. Edmar. Boa. Hermel. João Vitor. Morbeck. Prende bem. Patrick. Guaraci. Patrick. Flávio. Toca de bola é muito bem feito. Que bola para o Flávio. Vem na área. O lance é bom. Opa. Pênalti. Puxou. Eu não vi nada disso. Vai bater aí. Ele. Douglas. Vai fazer. É nóis. É isso aí galera. Vou trocar o meu meio campo agora. Que está bem cansado. Vem Morelato. E vem o Davi. Davi. A bola é boa. Cortou bem a defesa. A bola é. Nossa. Jonathan. Não deu. Nossa de novo. Gabriel. Davi. Carregou Davi. Deu no gol. Pegou Geordi. Outro escanteio. Davi já conduzindo bem a bola. Cara. Davi está jogando muito este ano. Não sei como vai ser para o ano que vem. Mas este ano o Davi está jogando muito. Que camisa 10. Flávio. Chegou empurrando. Para mim lance de cartão. Acabar o jogo. O Ápito nem pensou em dar cartão. Maranhão. Curtinha. Gama. Jonathan. Falta. Pode apitar. Juizão. Maranhão. E aí? Boa Davi. Acabou o jogo. Boa vitória. Viu? Com o time B. Tranquilidade. Dois gols do Douglas. Perdemos a sequência sem sofrer gols. Mas vencemos o jogo. Palestra. Calmo. Bom trabalho. Não vamos criticar tanto também não. Não compensa. Agora vem o Joinville. Que eu vou pegar com a minha equipe principal. É claro. Bom. Seguindo aqui. Já chegamos na partida contra o Joinville. A classificação até então é essa aqui. Primeiros com 10 pontos acima dos reservas do Havaí. Aí vem também o Brusque em terceiro. Em quarto está o Marcílio Dias. Com três pontos acima do Joinville. Tá? Só que a gente olhando aqui. O Brusque pega o Marcílio Dias. E nós pegamos o Joinville. O Joinville teria que vencer a gente. Por mais de três gols de vantagem. E o Marcílio Dias deveria perder o jogo dele por 1x0. Enfim. Para que o Joinville conseguisse avançar para a próxima fase. Que no caso é a semifinal da Copa de Santa Catarina. Eu hoje iria como time principal. Mas eu estou pensando seriamente em entrar com o meu time B. Para descansar ainda mais o principal para a semifinal e para a final. Talvez seja uma boa escolha. Não sei. O Patrick vai jogar. É lógico. Tem jogado muito bem. No lugar do Daniel Costa. Joinville que vem em uma fase muito boa. Venceu o último jogo. Contra. Cadê? Contra o próprio Marcílio. Contra quem que venceu? Foi a sequência certa. É isso aí. Venceram aí. Marcílio. Por 2x0. Palestra. Calmo. Pode pá. Calma ainda. Tenho fé. Trabalho defensivo sólido. Meu campo. Controla em um meio. Estressado. Seração de qualidade. Será que vai dar certo essa palestra? Sei não. Pareceu estressar o time. Vamos para o jogo. Vai rolar a bola aqui. Na Arena Joinville. Não é isso? Acho que é aquele jogo que foi adiado. Já veio o lance para os caras logo na sequência. Menos de minuto de jogo. Deicinho. Olha o lance. Parece perigosíssimo. Tirando de Carlos Alexandre. Mandou bem. Orbeck ganhou. Olha o Gabriel. Está sozinho. Virou o jogo. Para o Douglas. Deu certo. Douglas carregou. Vai ter que cruzar o escanteio. O jogo é bastante importante. João Victor. A bola vem nas mãos do Dalberson. Bom, temos mais posse de bola até aqui, né? Pelo menos. O escanteio para os caras. A bola vem perigosa. Tira daí. Tirou bem. Morbeck tirou dali. A bola ainda é dos caras. João Victor. Marcado pelo João Victor. Bola longa. Boa. Boa marcação. Douglas. Patrick. Exagerou, mas tomou o Gustavo Hermel. Que lance maravilhoso. Douglas dá no gol. Perdeu. Nossa senhora. Gabriel brigou pela bola. É nossa. Gabriel. Patrick. João Victor. Olha o Gustavo Hermel. Patrick. João Victor. Para o Patrick. Prende bola. Linda bola para o Flávio. O Flávio dominou muito bem. Hermel. Patrick. Tem espaço. Bateu de longe nas mãos do Dalberson. O time parece mais empenhado hoje do que quando pegou. A equipe do Brusque. Bola para o gol por cima. E eu estou dando essa folga de dois jogos para o elenco principal. Acho que não vai ser ruim não. Não tem por que ser tão ruim. Patrick. Flávio. Mais criatividade. Patrick de novo. João Victor. Patrick está cada vez mais habituado com o nosso elenco. Olha o Hermel. Bateu para fora. A bola vem longa. É nossa. Flávio de cabeça para o meio. Patrick tocou. Não deu certo. A bola ainda é nossa. Patrick. Hermel. Se mexe bastante. Guaraci toca de primeira. João Victor. Patrick de novo. João Victor. Tem que tocar. Gabriel Morbeck. Volta o jogo. João Victor. Patrick. Para o Hermel. Que linda bola. Hermel. Segura. Tocou para o meio. Douglas. Olha o Douglas. Não conseguiu. Tentou bem de novo. Guaraci. Bem colocado. João Victor. Guaraci. Patrick. João Victor. Patrick. A ideia é realmente envolver o time. Os times adversários. Hermel. Segura. João Victor. Para o Morbeck. Não pegou tão bem. A bola é nossa. Boa recuperação. Douglas. Segura. Já se armou. O João Inville. Carlos Alexandre. Saber Mel. Patrick. João Victor. Linda bola para o Morbeck. Bate bem de fora da área. Morbeck. Que bola para o Douglas. Que lance. Que visão. Que visão do Gabriel Morbeck. Para ver o Douglas. Não impedindo. Nessa jogada. Nessa infiltração. Nesse toque de bola. Olha só. O Douglas bateu bem. Para o goleirão. Também aceitou. Mas a bola entrou. No limite da trave. Que belo toque do Gabriel Morbeck. Muito bom mesmo. O Douglas já mostra o melhor posicionamento. Do que o Alisson vinha tendo. Eu realmente não pretendo dar mais chances para o Alisson. Acho que não. Não ia fazer muita diferença. Intervalo de jogo. Mais posse de bola. Mais chutes. Mais faltas também. Porém. Faltas bem conscientes. Palestra. Assertivo. E podem fazer ainda melhor. Ainda assertivo. Vamos achar mais que eles podem melhorar. Daquele empurrãozinho que falta. Talvez ajude o elenco para o jogo. Vamos embora. Agora sim. Patrick. João Victor. O jogo está muito da hora. Sem brincadeira. Descanteio. Bom. A bola vem boa. Por causa do Alexandre. Pegou a bola. Voltou. Gol. Marcação horrível. Do João Invilho. Olha isso. Deixaram o cara livre. O goleirão pegou. Mas não rebote. Muito perto para dar certo. Trocaram nenhum jogador. Não teve a marcação. O que é muito bom. Pode dormir agora. O lançamento é bom. Cortou bem. Carlos Alexandre. Muito bom. Marcação parece que melhorou bastante. Flávio. Patrick. Hermel. Segura a bola. Que toque para o João Victor. Arrancou. Então o passe não deu. Hermel. Inflável aqui embaixo. Bola para o Douglas. Douglas segura. Lá na área. Morbeck por cima do gol. O João de novo no escanteio. A bola bem perigosa. Hermel. Espetacular. Resultado até aqui. Estou muito contente. Sem brincadeira. Incrível. A marcação ficou em cima de outros jogadores. Hermel baixinho arrumou uns passos ali. Cabeçou para o fundo da rede. Valeu. Jogada do João Ivi. Tem que se ligar no jogo. Bola cruzada. Passou por todo mundo. Rubens. A marcação não pode ficar perdida. Não agora. Pelo amor de Deus. João Victor. Botou ali em cima para o Ares. Bola na área. Boa para o Rubens. No cantinho. No limite também. Essa aí foi louca. Foi no canchinho. Aí ó. Por baixo. O Lee até tentou. Mas não deu. Gol com mérito. Tenho o que dizer. Lucas Gil. Sai na bola. Pai dando a barreira. A bola volta. Fica na barreira de novo. Quase mais um gol do Joinville. O Victor está bem. Mas eu vou tirar. Porque está muito cansado. Vem aí o Davi. Sai Guaraci. Vem o Silva. Pode apitar. Juizão. É nóis. Mais uma boa vitória. Joinville não consegue avançar. Marcelinho Dias perdeu para o Brusque. Para o 3x2. Pegamos a 40 fucking pontos na Copa de Santa Catarina. Com o time em reserva. Jogando a maioria dos jogos. Em 14 jogos. 13 vitórias e apenas um empate. Muito bom. Aqui no balneário. Calma. Bom trabalho. Está ótimo. Assim vamos continuar. Quero ver como é que vai ficar o sorteio para a semifinal. Lembrando que na vida real. Quem vence essa competição. Consegue. Garante a classificação direta para a Copa do Brasil do ano que vem. Se rolar. Vai ser mais uma competição para a gente poder disputar no próximo ano. Jogou muito bem hoje. O João Victor com uma grande qualidade no toque de bola. Sensacional. E agora eu vou simular para ver como é que vai ficar aí a semifinal. Contra o Marcílio Dias. A semifinal. Daqui a... Nossa. Pouquíssimo tempo. Ainda bem que eu não fico com o time principal. Nossa. Muito pouco tempo. São dois jogos. Que treta, hein? Então, espera aí. Vou treinar, sei lá, físico. Acho que não é uma boa físico, não. Eu vou treinar cenário para grande jogo. Movimentação ofensiva. E é isso. Aqui vai ter descanso. Operação. Tudo mais. Trabalhar. Deixa eu ver aqui. Que tenso, hein? Aqui vou botar preparação, movimentação ofensiva. Aqui vai ser um trabalho de jogadores de campo. E aqui um trabalho de posse. Será que é uma boa? Eu acho que sim. Bom, eu vou simular então até a partida contra o Marcílio Dias. Voltamos aí na sequência. Vambora. Já são quatro jogos contra o Marcílio. Onde são dois empates e duas vitórias. Estamos vindo numa boa fase. O Marcílio vem numa fase bem ruim. Depois de dois jogos, só com o time reserva, né? O time B. Voltamos com os titulares aí, os principais. André Santos hoje finalmente jogando atrás do centroavante. Que vai deixar ele mais perigoso, né? Pois está mais próximo do ataque. Para mim é o que faz mais sentido para ele, sim. Deixa eu ver aqui. Palestra. Deixa eu ver. Calma ou assertivo? Assertivo. Impressione-me. Calma. Tenho fé. Aqui a mesma coisa. Também aqui a mesma coisa. Todo mundo reagiu positivamente. Bola vai rolar. Fora de casa. Nossa, o fôlego está muito em alta. Enquanto a equipe deles... Nem tanto. Falta é boa para o Davi cobrar. Davi não inspirou barreira por cima do gol. Davi tem feito muitos gols de falta. Vamos ver, hein? Tartar. Bruno Leite tem muito espaço. Bruno Leite puxou, cruzou, cortou bem defesa. Davi, dali, não bateu muito bem. Vamos para a gente. Bruno Leite. Silva. Morelato. Antônio Carlos para o Davi. De longe, cortou a defesa. Antônio Carlos de novo com a bola. Nenhum lance. Lance para eles. Daniel Santos. Cortou o Thiago Carvalho. André Santos. Para o Leleu. Tirou bem dali a defesa. Boa. Thiago Carvalho. Tirou bem para o Antônio Carlos. Liberou muito bem a bola. Leilson. Carregou. A bola aqui. Segura. Antônio Carlos. Bola na área para o Tales Magno nas mãos do Bruno Fuso. Estou sentindo o Tales Magno meio apagadinho nos últimos jogos que ele fez, hein? Estou preocupado com isso. É aquela inconsistência do menino, né? Muito jovem. Também rola isso no jogo. Leilson. Morelato. Linda. Bola para o Antônio Carlos. Brinária para o Tartar de cabeça. Pelo goleiro. A bola volta. Tira dali a zaga. O lateral é nosso. Ele volta de jogo. Mas ele vai conseguindo segurar a nossa equipe. Vou dar um puxão de orelha no time. Pelo menos estão reagindo bem. Bora. O jogo está meio feio, viu? Vamos lá. Bola para a gente. Então Antônio Carlos. Silva. Davi. Também para o Bruno Leite. Tem espaço. Bruno Leite arrancou. É pênalti. E o cara deu o bote errado. Poderia ter tomado o segundo cartão amarelo, viu? Davi. 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 Caixa. 24 gols na temporada para o Davi, o artilheiro do time. 35 anos voando na minha equipe. Bateu seco. Ele bate pênalti muito bem. O nível de pênalti deles é 17. O cara manda bem. Trocaram ali a formação. André Santos foi jogar aberto como lateral. Pontal de Lauder, né? Para fazer a construção ali. Beleza. Davi. Lance bom, Davi, nas mãos do goleiro. Foi legal a jogada, viu? Vou pedir mais para o elenco. Só um pouquinho. Vamos lá, Davi. A bola bem pousada. Nossa, mano. Bruno Fuso, que defesa. Tartar. Thiago Carvalho. Segura. Morelato. Pé bom. Bateu colocadinha de novo o Bruno Fuso. Está muito legal isso aqui, velho. Operação boa. Morelato. Tocou bem para o Tartar. Bruno Leite. Acabou. Mais uma boa vitória, hein? Muito boa, inclusive. Fora de casa. O jogo foi bem equilibrado. Surpreendeu. Brusque já venceu o Havaí por 2x0 em casa. Olha. Que doideira. Vamos pegar o Brusque de novo em mais uma final. É isso? Será? Se a gente conseguir avançar? Claro. Falar aqui com o time. Palestra. Calma. Teremos que melhorar. Vamos seguir para ver o que eu vou falar aí na imprensa. Sei lá. Foi uma boa exibição, mas podia ter feito muito mais do que fizeram. Muito mais. Nós voltamos daqui a 4 dias. Eu vou ter que treinar alguma coisa específica, porque foi feio. Eu vou treinar aqui, ó. O lado mais técnico é de criação e concretização de jogada. Controle de bola, criação de oportunidade e aqui, concretização. Tá lindo. Bom, bora ir para o jogo de volta. Agora em casa, nós estamos por um a zero. Eu acho que o Brusque vai para a final com a gente. Sei lá. Eu só acho realmente. Vamos ver aqui. Previsão. Vamos buscar esse resultado aí. Time principal novamente. Não vou descansar ninguém nesse momento. Vamos buscar. Vamos buscar. Dependendo, eu até mostro aí a partida. Afinal, ainda nesse episódio, tá? Vou ver aqui. Silva. Todo mundo certinho aqui. André Santos. Lauder. O André Santos já começou como lateral esquerdo. E não mais como armadura atrás do centroavante. Vou botar aqui. Palestra. Assertivo. Não se deixem desleixar agora. Ótimo. Reagiram muito bem. Marcação. Vambora. Vai rolar a bolinha. O nosso estádio está bem lotado. De passagem. Todo mundo está apoiando aí a nossa equipe. Para chegarmos à final da Copa Santa Catarina, né? E eu espero que nos dê acesso à Copa do Brasil, assim como é na vida real. Antônio Carlos. A bola é nossa. Silva. Antônio Carlos de novo. Silvio. Davi. Que visão, hein? Antônio Carlos. A bola vem na área. Botalhos. Magno! Vamos! Treinamos controle de bola. Criação de jogadas e concretização de jogadas para poder, né? Trabalhar o nosso lado técnico. Espero que dê fruto, né? Para colher hoje. Reparei que vinha meio fraco, né? A nível técnico. Trabalhei muito forte isso. Davi. Davi. Boa bola lá em cima para o Bruno Leite. Morelato. Davi. Morelato. Virou bem o jogo aqui para o Leilson. Carregar bem o Leilson. Vem para o meio. Leilson carrega aqui para o Tânio Carlos. A bola vem na área de jogo. Escanteio. Davi. Bola vem lá na área. Cortou a defesa. Vamos, time. Vamos tentar melhorar um pouquinho, né? Yuri. Abriu. Bola vem para a área. Silva de cabeça cortou. Leilson brigou. Ganhou o Leilson. Levou o Leilson. Para o Tartar. Espaço é bom. Meu Deus. André Santos cobra muito bem. Falta a bola. Vem. Meu Deus para fora. Vamos lá. Antônio Carlos. Talismagno. Leilson. Lá na área. Tartar não deu. Morelato. Davi. Nossa senhora. E é no ângulo. Bom, intervalo de jogo. 1x0 novamente. Nada demais. O jogo está muito equilibrado de novo. E lá. 0x0 ainda entre reservas do Havaí e o Brusque. Balneário. Olha, você vai ter que ser agressivo. De novo. Não estou contente. Podem fazer muito mais do que estão fazendo. Vamos lá. Morelato. Tiago Carvalho. Eu tirei o Tiago Carvalho de ser um defensor com bola. Para virar apenas um zagueiro convencional. Para evitar toque de bola errado. Como ele vinha errando em alguns momentos. Dos jogos. André Santos. Perigoso. Para fora. Olha, eu vou fazer alguns jogadores descansarem. Para o próximo jogo. Já desde agora. Sai o Davi. Vem aí o João Vitor. Sai o Tartar. Vem o Gustavo Hermel. E sai também o Leilson. Vem o Gabriel Morbeck. Minto. Vem o Vinícius Pachete para jogar um pouquinho hoje. O jogo está quase acabando já. Então não tem muito o que ficar procurando para fazer. Estamos na grande final, hein? Você não demonstra mais emoções sobre isso. Não é que eu não demonstre. O jogo está migrando para um caminho legal. Estou contente com isso. É lógico. Mas eu queria que tivesse um pouco mais de dificuldade. Eu acho que eu montei um elenco muito forte. Podia ter tentado equilibrar um pouco mais as coisas. Mas é bom você ser uma das principais equipes em um segmento. Eu acho que vale o risco. Vale essa pegada, entendeu? Brusque e Tubarão na grande final. De novo. Vamos encaçapar o terceiro título da temporada. Temporato de Santa Catarina. Brasileirão, Série D e agora a Copa de Santa Catarina. Vamos ver, né? Daqui a quatro dias a grande final. O jogo vai ser inicial de Augusto, né? Que é o estádio do Brusque, inclusive. Ah, é só um jogo. Logo no estádio do nosso principal adversário. Não são dois jogos. Então, meus queridos, eu vou fazer esses dois jogos no próximo episódio, tá? Que aí a gente... Tenta vencer, né? Ver se vai se classificar para a Copa do Brasil. E aí eu faço algumas... Eu vou avançando, tentando aí ver quem que eu vou colocar para vender. Como é que eu vou treinar para o ano que vem. Fazer algumas coisinhas que tenham a ver aí com a próxima temporada. Caso a gente continue fazendo a série no ano que vem, beleza? Aqui no jogo. Agora aqui eu vou ter que trabalhar o treinamento. É muito perto. Eu deveria ter tido uma... A percepção de que isso poderia vir a acontecer. Passamos para o grande jogo. Aqui vai ser a mesma coisa. E tamo junto. Vou trabalhar a distribuição. Pênalti só aqui. Porque aqui não tem por que ter pênalti. Entendeu? Bom, valeu então para quem está aqui até o momento. A continuação é lá embaixo. Para saber que vocês estão curtindo. Se inscreve no canal para comparar o conteúdo. E tamo junto aí. Valeu, falou. Até o episódio 22. O grande final da Copa Santa Catarina. Valeu. Tamo junto. Fui. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma